oi pessoal nesse vídeo vou explicar pra vocês o resultado do teste de que eu fiz com essas colas em alguns materiais é você bem rápido aqui para não ocupar muito tempo né então o primeiro teste que eu fiz foi do cetim no arco de plástico porque a gente encapa o arco e pra mim saber qual foi a melhor né então pra mim a melhor nesse caso aqui foi a 6000 e não é que assim que nossa ela solta tá vendo mas dá mais trabalho do que as outras fiz também do que as outras que eu falo que eu fiz com a pega mil e com a silicone líquida que foi com essa daqui então delas a melhor foi a 6000 fiz também no arco de ferro a mesma coisa a e 6000 foi melhor do que a pega mil e do que a silicone líquida entendeu teste com elas mas assim não é nada que vai durar pra sempre se puxar mesmo sai se puxar agora o cetim no cetim o cetim no cetim eu fiz o teste com a EVA fiz o teste com a cola jeans com a silicone líquida com a pega mil e com a 6000 o melhor resultado foi a cola jeans né que foi isso aqui ó não soltou puxei cutuquei não soltou os outros soltaram com muita facilidade a e 6000 foi mais ou menos mas não foi melhor do que a jeans a cola jeans cola mesmo muito resistente eu gostei agora o outro foi o elástico a meia pérola no elástico a que eu gostei a melhor mesmo foi a pega mil não saiu de jeito nenhum então eu fiz o teste com todas fiz com silicone com a EVA com a jeans com a líquida dessa marca pega mil e 6000 o melhor resultado foi a pega mil e melhor mesmo além de esticar um pouco né porque eu não juntei essa aqui que juntou quase não esticou não mas não saiu não saiu mesmo não teve jeito outras aqui ó saiu essa daqui é a silicone ela deu trabalho mas saiu então aqui essa daqui é 6000 saiu com muita facilidade a de EVA também saiu com facilidade agora o teste da meia de seda meia pérola na meia de seda tá vendo aqui a eu fiz o teste com a EVA com a silicone a pega mil e 6000 por incrível que eu pareça fiquei surpresa com a e 6000 né saiu a melhor foi a pega mil não saiu de jeito nenhum a pega mil mais uma vez venceu venceu não saiu é o próximo resultado também foi com o gripi no setim porque eu resolvi fazer esse teste porque as as tiaras são encapadas com setim e aí eu queria fazer um trabalho assim né a melhor foi a cola jeans também a cola jeans do gripi no se no setim foi a melhor né aí a pega mil ea silicone soltaram com muita facilidade e a cola jeans não deu mais trabalho pra soltar mas soltou né então aqui o ideal é dar um pontinho mesmo não sei como vou fazer o teste depois também agora vamos ver o segundo teste que eu quero falar pra vocês é esse aqui o setim no arco a gente pega uma digamos uma florzinha um lacinho e tem tem artesãs que cola direto no arco então geralmente o trabalho é de setim igual uma flor de setim ó fiz o teste aqui com a cola quente sai da trabalho mas sai aqui é aquele trabalho que a gente faz pega a florzinha cola depois vem com feltro e cola cola quente também viu aqui cola quente dá muito trabalho pra sair isso com a cola bem quente viu gente muito trabalho mesmo que só se for uma criança bem bem levada mesmo daquelas bem arteira não dá trabalho mas sai se você puxar sai então é isso aí aqui a cola quente peguei o lacinho e colei no bico de pato direto no bico de pato tá entortando mas sai principalmente com o tempo a medida assim que a cola vai né se expondo ela sai mas deu muito trabalho mas de qualquer maneira é bom você dar um acabamento juntozinho alguma coisa assim o outro teste também foi do se líquido da da do setino feltro com a silicone líquida com essa aqui ó então eu peguei o lado avesso do setim colei saiu com muita facilidade Vendo o cetim no feltro. Já o contrário, deu muito trabalho pra puxar a primeira ponta. Se você ver do lado de cá, ó, não foi de jeito nenhum. Esse lado brilhoso aqui, não foi, não saiu, não consegui. Essa aqui que eu consegui puxar, aí sai, quando você consegue. Mas, quando tá bem coladinho aqui, com a cola, não fica nenhuma pontinha, não consegue puxar não, tá vendo? Então, o segredo é não deixar nenhuma ponta, pra não ter como puxar, né? E aí você vai pegando as manhas. Agora aqui é a cola quente, tá vendo? O feltro no bico de pato também é bem resistente, gente, só que, igual eu falei, se puxar, tira, ó. Aqui foi do mesmo jeito, ó. Aqui é silicone quente. Silicone quente. Entendeu? Então, assim, quero que vocês entendam o seguinte. Fazer um trabalho não bem feito, assim, entendeu? Não dando um acabamentozinho, fica bem melhor, né? Então, vamos direto ao assunto logo aqui. O que interessa? O estraz, vou tirar a escola aqui. O teste do estraz no feltro, no cetim e no gorgurão. Por incrível que pareça, a E6000 não colou, soltou. Aqui é porque eu já fiz um primeiro vídeo e não deu certo, né? Tirou, saiu. Não deu certo. A melhor, pra gente resumir logo, a melhor foi a pega mil. A pega mil. O estraz no feltro, entendeu? Foi a pega mil, foi a melhor. Aqui, ele tá saindo porque eu já puxei bastante no primeiro vídeo que eu fiz. E não deu certo. Então, saiu. Mas, assim, de todas, a melhor foi a pega mil, né? A silicone também colou, só que fica um trabalho muito duro. Eu coloquei bastante cola de silicone, então, você vê que tá muito duro mesmo aqui. Não consegui puxar pra sair. A não ser que saia a pontinha aqui, aí você consegue. Mas, de lado aqui, você mete a unha aqui e não sai de jeito nenhum. Nem a pega mil também aqui, ó. Aqui eu só consegui puxar porque eu enfiei a unha nesse bichinho aqui. Consegui levantar e consegui puxar com muita dificuldade. Aqui e aqui. Isso aqui. Isso aqui é a outra marca de silicone, né? A outra marca que é essa aqui. Do mesmo jeito. Não saiu. Porém, fica um trabalho muito duro. Entenderam, né? E a cola jeans. Ah, sim, a cola de EVA também. Não deu certo. A cola jeans. Deu muito certo a cola jeans. Foi o mesmo resultado da pega mil. Porém, ela... Se o estraz não for de ótima qualidade, ela vai esverdear o estraz. A pega mil também. Entendeu? Não sei por que esse estraz aqui, ele esverdeou com a cola jeans. Com a pega mil, ele não esverdeou. Então, resumindo. Estraz no feltro, pega mil. Não é? Agora, vamos ver estraz no gorgurão ou no cetim. Eu só fiz o teste com a EVA. Não funcionou. Não é? E fiz o teste com a pega mil. Não fiz o teste com as outras, porque eu já tinha feito, não tinha dado certo. Então, nem quis desperdiçar. É... Cola muito bem, né? A E6000, na fita de gorgurão. Ó, não saiu de lá. Aqui, ó. Teve como puxei, puxei, não saiu. Entendeu? Na fita de cetim, também. Gostei muito do resultado da E6000 no cetim. E no gorgurão. No feltro, não funcionou. E também a... Vamos ver. A meia pérola. A meia pérola, gente. Praticamente, todas deram certo. Só que o segredo é o seguinte. É colocar bastante cola. Cola. Se vocês observarem, a cola, ela tem que ficar em volta da pérola. Tá vendo? Em volta da pérola. Se ficar sem, ela solta. Essa daqui é a silicone líquida. Até a silicone líquida. Você tem que colocar bastante cola. Pra não ter espaço pra você enfiar a unha. Enfiou a unha, sai. Entendeu? Aqui que não tem, não... Quando não tem como você enfiar a unha, não vai sair. Não solta de jeito nenhum. Então, o segredo da meia pérola, com qualquer cola, vai ser a quantidade de cola que você colocar. Ó. Ó essa daqui mesmo. Não vai sair. Só que fica um trabalho duro. Duro. Né? No setinho. Não, a gente tá falando do feltro, né? No feltro. Ó. A silicone líquida no feltro não saiu. Porque eu coloquei bastante cola. Aqui eu coloquei só um pouquinho, só no meizinho aqui. Pã. E fica duro. A pega mil no feltro não sai. É a melhor que eu gostei. Foi a pega mil. Entendeu? Deixa eu só ler aqui. Resultado. Aqui. Meia pérola. Meia pérola no feltro. Isso mesmo. Meia pérola no feltro foi a pega mil. E a cola jeans também. A cola jeans também deu muito certo. Então, assim. Meia pérola e estrais no feltro. Pega mil. Cola jeans. Entendeu? As outras dão certo também. É igual eu falei. Tem que ter cuidado com a certa quantidade de cola. Né? É... Vamos ver a pérola inteira. A pérola inteira. A silicone também colou. Só que é o seguinte. Tem que ser bastante cola. Bastante cola mesmo. E o trabalho fica duro. E tem a pérola também. Com a pega mil. A pérola inteira também. Eu gostei. Bastante. E a... É seis mil. Soltou. No feltro. Então, assim. A pérola inteira no feltro. A pega mil não funcionou. A silicone líquida funcionou. A pega mil funcionou. A cola jeans funcionou. E a de EVA também não funcionou. Então, a pérola inteira no feltro. A melhor é a pega mil. Depois, a silicone líquida que o trabalho fica duro. A cola jeans também deu super certo. Agora, vamos para a próxima, que foi o que mesmo? Ah, é o estraiz. O estraiz. O estraiz, gente. A melhor cola para colar o estraiz é a E6000. As outras, ó. Sai tudo. A silicone, a pega mil. Sai tudo. Não fica nada. A E6000 cola. Só que é o seguinte. Ela vai colar só a manta de silicone. O estraiz, ela não vai colar. Porque o estraiz está em cima da manta de silicone. Então, o que é que vai acontecer? Se você puxar o estraiz, ele vai sair, ó. Ele vai sair da manta. Ó. Aí, o estraizinho sai. Tá vendo? E fica só a mantinha aqui colada com a E6000. Não vai sair nunca mais isso aqui. Pode meter a unha que não sai. Então, assim. A melhor forma de colar a manta de estraiz é o ferro de passar. Sai a temperatura. Esse aqui foi com o ferro de passar. Você pode fazer com a chapinha também, ó. Até ela ficar transparente atrás. Tá vendo? A manta tem que derreter. Aderir no cetim. Ou no feltro. Ou no tecido. Onde você for aplicar. Até derreter. Até derreter. E aderir. Ela fica transparente atrás. Dá pra ver as pecinhas. Ó. Não sai. Que você pode meter a unha aqui que não sai de jeito nenhum. Deixa eu mostrar um trabalho aqui. Ó esse aqui mesmo. Ó. Não sai. A pontinha aqui. Pode meter a unha aqui que não sai de jeito nenhum. Por quê? Foi colado com a temperatura do ferro de passar. Todinho aqui. Ó. Só que aqui eu ainda faço um acabamentozinho. Que vai ficar bonitinho. Entendeu? É... Aqui. Também. Ó. Colei com o ferro de passar. Tá vendo? Esse aqui eu deixei poucos minutos. Não colou direito. Você vê que ele não ficou transparente atrás. Agora essa daqui, ó. Essa daqui não sai. Você pode meter a unha aqui. Porque ela não sai de jeito nenhum. Tá entendendo? Ó essas pequenininhas aqui. Essas pequenininhas aqui são sobras de estrais. Ela foi com a temperatura do ferro também. Aqui se você puxar, ela sai. Você puxar bem. Mas tem que puxar bem. Ó. Ainda fica o pedaço do setim. A pedrinha. Entendeu? Ó. Estraguei o setim aqui. Entendeu? Então. Cola. Manta de estrais. Com cola. Não dá certo. A não ser que você colar ela todinha aqui com a E6000. E depois fazer uma coisinha aqui. Outra aqui. Alguma coisa assim que você vai fixar. Colar assim. Pra não soltar. Porque se soltar vai descolar todinho. Não é? E vamos ver que eu vi. Pra ver se mancha. Então assim. Eu fiz o teste das meias pérolas. Num coisa estampada. E num setinho estampado. Então você vê assim que fica brilhoso. Qualquer cola que você for usar. Ela vai deixar uma diferença. Entendeu? E mancha a meia pérola. Ó. A pérola inteira. Você tem que ter cuidado com isso. Pegar um pega estrais. E ir trabalhando com delicadeza. Então. Essas aqui. Tá aqui. O resultado aqui. Cola jeans. Meia pérola. Sai. Silicone. Também saiu. Pega mil. Saiu. Um setinho. A E6000. Também saiu. A EVA. Também saiu. A EVA. Ó. Ficou. Mas saiu. Não é? Meia pérola. Essa aqui. Que é a cola jeans. É. A silicone. A pega mil. Aqui já não saiu. De jeito nenhum. Não é? E aqui. A E6000. Também não saiu não. E a de EVA. Também não saiu. No feltro. Nenhuma das três aqui. Saiu. A cola jeans. Já saiu nessa daqui. Essa daqui não saiu não. Então. Depende. Como eu falei. Depende da quantidade de cola. Se você observar. As que tem cola. Em volta. Elas não saem. Você aplica cola. Com. Generosidade. Entendeu? Sem. Sem. Economizar. Agora. Se você colocou. Só no meiozinho. Aí não. Eu vou fazer de tudo. Para não borrar o pano. Vou colocar só aqui no meizinho. E tal. Sai. Meteu a unha. Sai. Entendeu? Deixa eu explicar também aqui. A cola jeans. Ela é uma cola jeans. A cola jeans é muito boa. Esse trabalho aqui eu fiz com a cola jeans. Que é o headband da Isabela. Né? Ele cumpre esse resgate. Tem quase um ano ou mais que eu fiz esse headband com a cola jeans. Ela dá uma boa flexibilidade. Porém, se o extrase não for de qualidade. Ele vai esverdear. Entendeu? Ó. Aqui eu colei só com cola jeans. Ó como é que ficou flexível. Tá vendo? Tem mais de um ano. Não saiu. Outra coisa. Ó. Essa aqui. Essa coroa aqui, gente. Tem quase dois anos ou mais. Eu fiz ela só com pega mil. Entendeu? Tá toda estragada. Que as meninas já pisaram. Já sentaram em cima. Ó como é que a bichinha tá. Mas o extrase. E as pérolas. Não soltaram. O extrase saiu. O bichinho e tudo. Só que o seguinte. O extrase tá costurado. Entendeu? E as pérolas. Elas. As meias pérolas dentro. Com pega mil. Não soltou nenhuma. Tá vendo? E esse daqui. Você vê. Esse aqui foi com silicone líquido. Também tem mais de dois anos esse trabalho aqui. Só que o seguinte. O extrase ele não tá costurado. Mas as pérolas estão só com aquele sistema assim, ó. Você pega a pérola. Coloca no fio. Passa o silicone aqui embaixo. E. Né? Coloca assim. Então. Aí pronto. Tá assim. Então eu fiz a carreira. Todas as carreiras delas são assim. Tem um fio de nalho aqui no meio. Por que isso aqui? Porque se dobrar. Ó. Aqui ó. A pérola não vai soltar. Isso aqui me tá dobrado. Quando tem um fio de nalho. A pérola não solta. Entendeu? Tá aqui ó. Então. Pra resumir. Assim. Aí vem. Eu peguei a fita de cetim. Colei num. Bico de pato. Com a E6000. Ó. Saiu. Que é E6000. Esse bichinho aqui eu fiz com silicone líquida. Não sai de jeito nenhum gente. É muito resistente esse miolo aqui. Agora tem aqui ó. O strass no bico de pato com a E6000. Não saiu por nada nesse mundo. Tá muito resistente. Muito, muito. Fiz de tudo. Cutuquei aqui. Não saiu. Amei o resultado. Ficou muito lindo. Ó. Com a E6000. Colei o botão de plástico. Desse jeito aqui. Com a E6000. Só que eu puxei. Um pouco de dificuldade. Saiu. Tá vendo? A coroinha também. Ó. Não saiu a coroinha. A coroinha eu puxei, 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 puxei. Ó como é que ficou lindo. Não saiu. Esse daqui também não saiu. Só que o seguinte. Esse aqui só tem 12 horas. Esse aqui tem 24 horas. E esse aqui também tem 24 horas. Que eu fiz ontem. Não saiu. Esse botão aqui não saiu desse bico. De jeito nenhum. Já puxei. Tô quase entortando o bico. Mas não saiu. Esse aqui também. Não saiu de jeito nenhum. Então, só pra resumir. Estrais. No feltro. Pega mil. Meia pérola. Estras. Meia pérola. Pérola inteira. No feltro. Eu prefiro a pega mil. Entendeu? Prefiro a pega mil. Segunda opção. Cola jeans. Não é? Aí nós temos aqui. Deixa eu ver mais o que aqui. E no arco. No arco também. Foi a. É seis mil. Não é? No arco. O arco foi a seis mil. Setim no setim. Jeans. Só pra vocês entenderem. Né? E aí. É mais ou menos isso mesmo, gente. Eu acho. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu me confundi um bocado aqui. Porque deu muito trabalho pra fazer isso aqui. Muito trabalho mesmo. Então, assim. Eu espero que tenha ajudado vocês. Vocês façam o teste aí também. Entendeu? Pra ver se coincide com o meu. Não é? Eu confesso que a E6000, assim. Me surpreendeu bastante. Porque eu realmente apostava muito nela. O resultado dela é bom. É. Pra algumas coisas. Mas pra outras, não. Então, assim. Procure usar a Pegamil, que é mais barata. A silicone. Quando a Nadia tiver.